Em 1977 foi fundado o Reis Folclórico de Vilarini e Passinhos. Em 8 de novembro de 80 foi oficialmente constituída em associação por escritura pública e denominado Reis Folclórico de Vilarini. Estando localizado entre Dolo e Minho, na região de Baixo de Tarmanã, a direção, bem como todos os seus elementos, não se tem empolgado ao difícil esforço de sempre e cada vez mais e melhor apresentar um grupo autêntico e genuíno, sendo assim um digno representante da sua região. Desde a sua fundação, tem percorrido o país de norte a sul, participando em festas, romarias, festivais nacionais e internacionais, atuando por várias vezes em Espanha, Luxemburgo, França, no Arquipério dos Esforços, filha do Pico. Todas as suas estanças e trajes são frutos de muitos anos de pesquisa e reclamas. Fadino, Margarida, Coleira, Malhão, Rusga, Verdigaro, Rosinha, Cana Verde, Senhor da Pedra, entre outras. Os seus trajes, tais como Noivos, Domingar, Labrador Rico e Polo de Festa, entre outros, remontam ao século XIX. Está afiliado a Brinapel de Porto e continua este grupo a pesquisa dos e costumes, a sua divulgação em prol da cultura do folclore português. Mais uma pausa então para o Rancho Folclórico de Vilarinho, Vila Caís, Amarante. Sejam mais uma vez bem-vindos a este salário. Muito obrigado-vos e então depois deste historial que acabaram de ver e ouvir, pela dona Sandra, presidente do Rancho Anfitrião, a quem nós vimos pagar a permuta, já que eles connosco estiveram no ano transato no nosso festival de folclore. E depois deste malhão de entrada nós vamos dar então continuidade à nossa atuação com uma dança que se intitula Fadino. Fadino, 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 Fadino. Fadino, 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 F Música 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 é diferente, cada grupo apresenta as suas danças, os seus cantagens, os seus usos e costumes de cada região. É por isso que, de facto, o folclore é rico, é assim que a cultura se traspassa, digamos assim, de localidade para localidade e é por isso que nós vivemos efetivamente o folclore. E então, depois desta rusca, nós vamos cantar e dançar para todos vós, desta feita, o Malhão Cruzada. Música Quando chega o arreial e ninguém se não dá assistência, se passará o banho ao mar. Música 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 Parabéns pela vossa prestação do vosso reservar as tradições e os costumes Não nos vamos despedir sem agradecer a forma magnífica com que fomos recebidos aqui na vossa localidade Obrigada, foi um prazer imenso estar aqui convosco E tal como os nossos anos passados se despediam das festas às feiras e de armarias, é assim também que se despede o rancho do Clórico de Vila Arinha, Vila Caísa Maranhão Recebam todos um abraço no tamanho do mundo Muito obrigado Muito forte aplauso, boa viagem Até Maranhão, até o Rio de Janeiro De lá, de um beijo esporte por aí Muito obrigada a todos Façam uma boa viagem Devagar se vai ao longe, também não é assim muito longe a Maranhão Queria dar uma palavra de agradecimento enquanto vão saindo à Rádio Regional da Arouca que fez a escultura deste festival e que me deu a oportunidade de dar algumas palavras para no próximo sábado passar na Rádio Arouca Já sabem, estão convidados a partir das 8 para rever e ouvir estas belíssimas atuações e outras atividades que a nossa associação vai fazer